Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Beatriz Bunemer curtiu um passeio pelo Mar do Rio de Janeiro neste primeiro domingo de 2021, 3, e apostou em um biquíni hot-punt, peça que está em alta neste verão, com calcinha com recortes nas laterais. Para se proteger do sol, a estudante de 20 anos não dispensou os óculos escuros. A sequência de imagens foi compartilhada pela irmã de Laura e Vinícius em sua conta de Instagram e rendeu uma série de elogios para a herdeira dos jornalistas. Gata, definiu uma amiga. Oh, beleza. Acrescentou um segundo. Linda, reforçaram outros usuários da rede social, na qual Bia vem fazendo sucesso com posts mostrando seu lado fashionista e ao lado de pets. Maravilhosa e musa foram outros adjetivos. Utilizados para a universitária jornalista revelou o diagnóstico de câncer no começo de dezembro e logo depois passou por uma cirurgia. Só no dia 18, Fátima saiu de casa pela primeira vez após ter alta hospitalar. Já estou liberada para dar pequenos passeios pelo condomínio, sem fazer esforco. Exercício, banho de mar e de piscina ainda estão na lista dos proibidos, disse na época. Mas não resisti em botar o pé na areia por uns minutinhos e, com a praia completamente deserta, tirar uma foto sem máscara. E aí voltei feliz para casa. Para descansar e continuar minha recuperação, continuou a namorada do deputado federal. Obrigada pelas muitas mensagens. Elas fazem diferença no meu dia, concluiu Fátima. Já no último dia de 2020, fez um balanço do ano que se foi. Não foi fácil para ninguém. Mas nós sobrevivemos e precisamos agradecer por isso e manter a esperança de que 2021 será melhor. Com mais saúde, amor e respeito uns pelos outros. E que a gente não se esqueça de aproveitar cada dia do ano que está chegando, porque cada minuto importa, recomendou. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho para mais vídeos. Obrigada.